Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para que você possa ocupar os espaços de coisas novas, de novas emoções, de novos sentimentos, de nova realidade, de uma nova vida, para que você possa dar um ponto de virada na história do filme da sua vida, é importante que você abra espaço. Você abra espaço. Para você prosperar, é fundamental que você abra espaço. Para que o novo possa vir. Para que o maior número de riqueza material, se for isso que você esteja desejando, de mais saúde, de mais felicidade, de mais alegria, é fundamental você abrir espaço para que o novo possa entrar. Existe uma sabedoria acumulada pelos andarilhos, dos andarilhos lá do caminho de Santiago da Compostela, que eles dizem o seguinte, você entende o quanto você precisa desapegar daquilo que você carrega na sua mochila, conforme você caminha, conforme você vai cumprindo estrada, vamos dizer assim. Então, esse é um dos ensinamentos mais básicos de quem empresta o caminho de Santiago da Compostela. Muitos deles falam isso, falam o peso que a gente carrega, o peso das coisas que a gente julga necessário, quando a gente vai começar a nossa caminhada, é uma das coisas que a gente mais quer se livrar durante o caminho. Então, a gente julga que é necessário que a gente carregue tudo isso que nós carregamos na nossa vida, durante a nossa caminhada, durante o filme da história da nossa vida, e durante a caminhada a gente fica carregando um monte de pedra, um monte de coisa, um monte de peso que você não precisa carregar. Você simplesmente não precisa carregar. Você está apegado a uma série de coisas que você carrega. Todos nós somos apegados a um excesso de coisas que nós carregamos, que são desnecessárias, desnecessárias completamente para a nossa vida. E eu não estou falando só de coisas materiais, absolutamente, pelo contrário. Para que você possa ter prosperidade, para que você possa ter felicidade, para que você possa ter um desenvolvimento pleno no filme da história da sua vida, é fundamental que você se livre de sentimentos, pensamentos e culpa, muita culpa que você carrega na história do filme da sua vida, que fazem com que você carregue um peso, um peso muito grande, e que te atrapalhe na caminhada, que te canse em excesso, que te impeça de que você vá mais longe da onde você vai. A maioria de nós, seres humanos, não chega tão longe quanto nós gostaríamos de chegar, porque a gente está preso, apegado a uma série de coisas. Por exemplo, nós estamos presos a uma série de ideias. Então, nós tivemos duas, três ideias que a gente considera geniais, e a gente fica apegado àquelas ideias, e a gente fica apegado àquelas coisas, e a gente não consegue evoluir, não consegue andar para frente, porque a gente está ali, pensamento fechado naquelas ideias. Claro, você ter resiliência, garra, na tentativa de conquistar objetivos, em cima de uma ideia é muito válido, mas você tem algum momento que você vai ter que avaliar se você está tendo resiliência, tendo garra, ou se você está tendo apego. Apego a uma ideia. Você e eu, nós temos apegos à forma como nós vivemos. Nós temos apego a uma série de coisas que compõem o nosso viver, o nosso dia a dia, que só nos atrapalham. Que é como se a gente estivesse tentando andar amarrado por uma corda, que impede a gente de andar mais para frente, porque a gente está apegado àquele tipo de trabalho, àquele tipo de dia a dia que a gente vive, àquele tipo de coisas que são os nossos hábitos negativos, e que a gente carrega eles. A gente está apegado às nossas culpas, a gente está apegado aos nossos sentimentos. Então, todo esse apego emocional, sentimental, mental, são pedras que nós carregamos durante a jornada do filme, da história da nossa vida. E a gente não consegue ir mais longe, justamente porque a gente está amarrado numa série de coisas. Então, qual é a chave para você conquistar, principalmente em relação à prosperidade? Principalmente em relação à prosperidade. A quantidade de pessoas que eu encontro, e que falam comigo, que estão amarradas com um sonho, um sonho que não foi criado dentro do coração delas, mas foi criado pela história de vida dela, e que ela, baseado no que ela viu de outras pessoas realizando, e tenta construir um sonho parecido com o da outra pessoa para ela, e se apega naquilo. E não evolui, a coisa não acontece, a pessoa fica amarrada, fica amarrada com aquilo, e a coisa não desprende um nó que não se desfaz, porque a gente se apega, às vezes, a um sonho bobo, porque nós somos criadores divinos, e temos condição e capacidade de criar para a gente o sonho que a gente quiser, o sonho que a gente quiser ter. E a gente pode entender que se o caminho não estiver correto, ou se a gente estiver carregando aquele sonho dentro da gente, e que aquele sonho só estiver produzindo sofrimento, tristeza, desarmonia, dispensa o sonho, desapega do sonho, e vai sonhar outro sonho, vai sonhar outra coisa, porque a sua capacidade de gerar sonhos, de gerar imaginação criativa, de gerar projetos, de gerar ideias, de gerar formas de viver, diferentes daquelas que você vive hoje, é uma capacidade que não tem tamanho, é ilimitado. A sua capacidade de criação é ilimitada, não tem limites, não tem teto. Você pode criar, imaginar, pensar, viver, da forma que você quiser. Então, o que acontece? O nosso apego à forma como a gente vive, nos impede de ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida leve, uma vida solta. A gente fica que nem passarinho amarrado na gaiola, impedidos de voar plenamente pelo planeta Terra, e desfrutar de tantas coisas maravilhosas, porque a gente está apegado a uma série de coisas, uma série de sentimentos, do modo como a gente vive, do modo como a gente pensa, e do modo como a gente sente. Você nunca teve, de repente, um sonho? Vamos dizer que você tem um sonho de se mudar para uma cidade do interior, onde a vida é mais tranquila, onde seus filhos podem ir para a escola a pé, onde você pode ter uma vida com mais um sentimento de segurança, de paz e de harmonia, e você nunca realizou esse sonho justamente porque você está apegado à sua vida na cidade grande. Qual de nós, já por um momento, não pensou nisso? Não falou, pô, será que se eu for para um lugar em que eu possa viver mais em paz, em que eu possa viver em mais tranquilidade, em mais harmonia, e a minha vida não vai ser mais feliz? Existem pessoas que cumpriram esse desejo, que cumpriram esse sonho, e sim, se desapegaram das suas vidas na cidade grande. Não estou sugerindo que você faça isso. Estou só querendo dar um exemplo para que você possa entender a base da conversa. Então, essas pessoas se desapegaram das suas vidas nas cidades grandes, se desapegaram das suas histórias que foram criadas ali, largaram tudo e foram lá viver a sua vidinha de cidade do interior. São muito felizes, muitas pessoas são muito felizes. Obrigado. Vivendo essa vidinha mais gostosa, mais simples, vamos dizer assim, não funciona para todo mundo, tem gente que realmente não se enquadra, mas é uma forma de desapego, é uma forma de você largar o peso que você carrega. Muitas vezes, à toa. Como o mochileiro do caminho de Santiago da Compostela. Quando a pessoa está lá e começa a descobrir que ela trouxe dez pares de tênis e ela não vai precisar usar aquilo tudo, e ela está carregando aquilo à toa. Quando ela descobre que ela está carregando livros, toalhas, não sei o quê, e tudo aquilo na mochila, ela descobre que ela está carregando aquele peso à toa. Qual é o peso que hoje você está carregando na história do filme da sua vida à toa?